O que tal, meus queridos? E aí, como é que vocês estão? Beleza? Ó, vocês pediram, vocês pediram... Aí, ó. Olha aí. E hoje vocês vão entender por que eu não queria que nevasse, cara. Ah, eu espero que o estrago não seja tão grande. A pá já denuncia, né? O que a gente veio fazer, né? Complicado. Bom, vamos ver como é que tá a situação. Dependendo da situação, a gente não vai sofrer pra tirar neve, tá? Aqui a neve tá bem alta, como vocês podem ver. Né? No meio já deu uma derretida. Amanhã vai fazer sol, cara. Sim, amanhã vai fazer sol. Vamos ver a situação que tá o carro. Bom, agora vocês me entendem. Queria tanto que esse não fosse o meu carro. Eu vou ter que puxar essa neve pra cá, galera. Pra cá, pra frente, ó. Como é que eu geralmente faço? Eu vou ter que ir na casa-neve toda aqui. Abrir um buraco aqui. Tá? Daqui. Até aqui, mais ou menos. Tá? O suficiente pra eu sair com o carro. Não vou tirar tudo, não. Tá? Quer dizer, eu não sei, né? Se não tiver difícil, eu tiro tudo. Primeiro eu tenho que tirar esse excesso aqui. Depois a gente vai tirar do topo do carro. Tá bom? Tá bom? E minha mão tá congelando, tá? Eu preciso entrar no carro pra pegar minha luva. Porque, assim, meu corpo vai esquentar conforme eu começar a tirar a neve. Mas... Enfim. Mas eu preciso da luva, cara. Se da minha mão, vai congelar. Tá? Eu vou pegar a luva ali. Pera aí. Pera aí. E agora? Ó. Bota. Bota impermeável. Tá? Olha isso. Olha isso, galera. Para de nevar aqui dentro. O carro não tem aquele negócio aqui no piloto. Como é que eu vou sair daqui agora? Peguei minha luva que tá mais gelada aqui, não sei o quê. Cadê? É a frente do carro. Não tem. Como é que eu vou sair daqui, cara? Pera aí, galera. Pera aí. Pera aí. Pera aí. A situação do cara. É só pisar na neve, mas eu não tô afim, não. Pera aí. Pera aí. Rapidão. Segura aí, galera. Segundinho só. Rapaziada. Tirei as coisas ali. Já botei minha luva. Dei uma esquentada na mão. O cara do Jetta já terminou de limpar o Jetta dele ali. Aquela senhora de azul ali tá jogando sal. E eu vou começar a fazer meus trabalhos aqui agora, tá? Eu vou puxar. Daqui pra frente eu vou puxar pra cá. E daqui eu vou puxar pra trás, mas... É, eu tenho que ver como é que eu vou fazer aqui, galera. Eu tenho que aproveitar, ó. Que a neve ainda tá fofa, tá? A neve tá fofa e é fácil tirar. Quando a neve endurece aí que é o problema, tá? Eu vou explicar tudo pra vocês. É... Temperatura. É... Da minha bota. Eu vou falar de tudo isso aqui. Deixa eu só limpar isso aqui primeiro, tá bom? E aí eu falo com vocês. Bom, vamos começar essa bagunça aí. Beleza? Quer dizer, a limpeza, né? Enfim. Bora, galera. E aí E aí E aí Bom, pessoal, o pior já foi, tá? Eu confesso que eu queria limpar menos do que eu limpei, tá? Isso aqui já é mais do que o suficiente pra eu sair. Eu já limpei muito menos e saí com muito menos. E por que que eu não queria limpar tanto? Amanhã eu vou sair pra trabalhar. Provavelmente quando eu voltar alguém já vai ter pego minha vaga, entendeu? Então, pra eu não perder tempo limpando a vaga inteira pra uma outra pessoa pegar depois, né? Então eu limpo só o suficiente, mas acabou que eu limpei mais do que o suficiente. Isso aqui é muito mais do que o suficiente pra eu sair. Então eu vou... eu só preciso limpar em cima do carro agora. E aí eu vou pegar o negócio ali atrás e jogar essa neve toda pra lá, tá? Debaixo do carro não tinha muita neve, quer dizer, tinha, mas não tinha. Tá? Mesmo que aquela roda ficasse soterrada, eu conseguiria sair. O que importa são esses... os pneus dianteiros, né? O meu carro é tração dianteira. Então, se esses dois pneus... Nossa, se esses dois pneus aqui estiverem livres, o carro sai de boa. Entendeu? É... Cara, eu não vou fazer o negócio da neve. Putz, eu vou fazer, cara. Caraca. Meu Deus. Cara... Não façam isso, galera. Nossa, meu rosto congelou. Não façam isso, povo. Meu Deus. Nossa, isso é pior do que... Sorvete, sabe? Quando você toma sorvete e congela a cabeça. Meu Deus. Dá pra ver, pelo menos? Cara, que... Desculpa, gente. Eu sou idiota. Eu sou essa pessoa, tá? Enfim. Se ela tivesse mais fofinha ainda, ia ficar mais perfeito ainda. Tá? Ai, cara. Eu sou besta, gente. Eu gosto dessas coisas. É doido. É doido, velho. Bom, pessoal, já... Não sei se deu pra ver aí. O cara veio falar comigo ali. Já tá dando bug de bateria na câmera, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver se salvou outro vídeo. Pera aí. Tá. É... Gravou sim. Que... Ele... O que acontece? Eu vou explicar isso tudo pra vocês, tá? O problema da bateria. Agora, cara... Eu quero ir ali. Eu não quero mover o carro hoje, sabe? Não quero tirar o carro daqui. Eu preciso pegar o negócio na mala. Ou seja... Ai, ai, galera. Porcaria, cara. Ai. Fica aí, ó. Aprendizado. Quando der previsão de chuva... Ó, quando der previsão de neve... Você tira... Você tira o scraper. Isso aqui é o scraper, galera. Tá? Tira ele antes. Pra você não passar por isso que não tô passando. Ah, mas eu só enfiou pé na neve. É, né? Fri do caramba que tá aqui, tá? A minha sorte é que essa bota aqui, ela é impermeável, só que ela tá velha. Então, se eu ficar com o pé muito tempo na neve, ela ainda anda um pouco de neve, entendeu? Agora eu tenho que fazer o inverso. Aí, ó. Isso aqui eu encorcho no meu corpo, essa neve aqui... E ela começa a derreter no meu corpo. Aí, molha a minha calça, entendeu? Enfim. Aqui eu vou jogar pra lá, né? Quer dizer, pra cá não tem problema. Isso aqui é pouca neve, não tem problema. Mas esse aqui tá aqui em cima, eu tenho que jogar pra lá. Entendeu? Pra não cair pra cá. E lá se vai a minha caricatura. Uh! Tchau, tchau. Show de bola, galera. Serviço finalizado, tá? Eu vou... Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Ó. A neve que caiu aqui, ó. Já deu uma derretida, ó. Tá vendo? Tá manchado aqui. Se é água, tá. Mas enfim, paciência. Não tem o que fazer. Scraper vai ficar aqui dentro. Vai ficar lá. É... Então, essa pá aqui, eu vou deixar em casa rapidão, tá? Quer dizer, eu não vou deixar em casa não. Vou deixar só na porta mesmo. Não vou nem entrar em casa. E... Tá aí. Tá aí. A manhã tá pronta pra trabalhar, tá? No máximo, amanhã... Eu só afasto um pouco o carro pra limpar o outro lado ali, né? Com o scraper. E aí é rapidinho, sabe? Não... Em dois minutinhos, um minutinho eu faço isso. É porque eu limpei tudo de um lado só, então dá mais. Demora mais, né? Enfim. Deixa eu ver lá rapidão, galera. Aí eu vou explicar tudo pra vocês, tá? Aqui não tem mais o que eu explicar, tá bom? Já tirei o suficiente pra eu sair. Mas... Não tirei, é... Não vou limpar tudo. Não vou limpar aquela parte ali, entendeu? Porque se eu for sair amanhã pra trabalhar... E o carro tiver... E alguém tiver pego a minha vaga, eu vou ficar pé da vida. Né? Aí eu vou ter que caçar outra vaga. Então amanhã eu vou ter que vir trabalhar com a pá também. Tá? Então... Nossa, a câmera tá toda molhada. Eu tô brincando ali com a câmera. Enfim. Tá bom, né? Tá bom demais, né? Enfim. Aí amanhã eu só dou um... Por que que tem que tirar a neve de cima? Porque... Se a polícia pegar você... É... Com a neve, né? E a neve começar a cair do teu carro. Ela pode te multar, entendeu? Porque você tá sujando a rua. Enfim. Deixa eu deixar essa pá lá. Aí eu falo com vocês. Segura aí. Bom, rapaziada. O sol já tá se pondo aí. Vocês viram aí. Pô, do sol bem bonito. Então vamos dar uma volta aqui rapidinho. Tá? Só uns 10 minutinhos. 15 no máximo. É... Então vamos lá. Eu tenho que explicar as coisas pra vocês, né? Como eu falei, eu tenho que tirar a neve do carro. Tá? Ó. Eu tenho que prestar muita atenção aqui. Porque a calçada dela tá um pouco escorregadia, tá? Então eu tenho que prestar atenção. É... Eu tenho que tirar a neve de cima do carro. Porque eu posso tomar multa, galera. Enfim. Eu posso tomar multa. Tá? Porque você tá sujando a rua. Eu expliquei, né? É... Outra coisa. Deixa eu pausar a música aqui. Eu tava ouvindo um hamstein aqui. É... Olha. Tira uma neve aí. Então... Olha que bonito, galera. Muito bonito, né, cara? Esse clima de... Show. Peraí. Temos umas paisagens legais aqui pra gente fazer umas fotos. Enfim. Nós sempre que leva, né, galera? Vamos aproveitar. É... Nossa, tá nevando de novo? Ah, não. É da árvore. Nossa. Socorro. Socorro. Meu Deus. Socorro. Nossa. Caiu gelo pra caramba em mim, cara. Meu Deus. Caraca. Ainda bem que a árvore não tava lotada. Imagina. Olha aí, galera. Hi, 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 hi. É... Bom... Tirando as fotos aqui. O que mais, galera? O que eu ia falar com vocês? Tá. Temperatura. Tá menos sete. Tá? A sensação, ó. Pra vocês verem aqui. Não é mentira minha. Tomamos aí, ó. Menos oito. Tá? E... Ah, por que que eu limpei a neve agora? Vocês podem ver, ó. Não sei se tá dando pra ver legal. Eu espero que esteja. Mas... A neve para aqui, ó. Seis horas da tarde. Tá? Não tem mais neve. Inclusive, a gente vai ter o céu estrelado. E amanhã é um dia ensolarado. Tá? Então... Eu já aproveitei pra limpar. Ah, e outra coisa. Sensação térmica. Aqui, ó. Menos dezesseis. Tá dando pra ver? Eu acho que tá. Enfim. E vento de dezessete milhas. Tá? Ou seja, tá ventando. E o vento, vocês sabem que... Deixa tudo pior. Tá bom? Mas eu tô com o corpo quente. Então eu tô tranquilo. Quando o corpo quente ajuda. Quando eu trabalhava de bike. Em Nova York. Eu, obviamente, não pedalava nessa temperatura. Tá? É... Geralmente, quando eu fazia... Abaixo de menos quinze. Eu fazia entrega andando. Eu achava melhor fazer entrega andando. Porque... Bom... O valor das entregas não mudava muito, né? Todas as entregas pagava aí... Dez, quinze dólares cada uma. Quando tá muito frio. E... Sei lá. Eu andando, eu posso colocar a mão no bolso. E eu pego as entregas andando. Eu consigo fazer de duas a três. E de bike eu também... Eu faço três. Entendeu? Fazia três, né? Por hora. Quando eu falo de duas a três, eu tô falando por hora. Tá? Então, eu achava melhor fazer andando. Enfim. Esse cara que eu passei aqui... Ele tinha... Ele tinha uma pá dessa de tirar neve. Mas não na picape dele. Tava no Snowmobile. Snowmobile não. Num... ATV, né? Como é que é? O quadriciclo. Aqueles quadriciclos, né? É... Quadribike. Não sei. Tem um monte de nome, né? E... Como eu tava falando pra vocês... Esse aí foi o motivo de eu ter tirado a neve agora. Beleza? Vamos... Seguir pra cá. Cara, olha o que eu tirei. Da minha barba. Minha barba tá congelando, galera. Ah, já parou, já. Enfim, ficou umas pedras de gelo na minha barba, cara. É mole? É... Eu tenho que ficar ligado? Então eu falei das baterias, né? Eu já tinha pesquisado... É... O que acontece? A bateria, ela tem tipo... Ela tem tipo um... Não sei se é um líquido, né? Que é o lítio. E... Ah, o lítio congela? Não, galera. Mas em temperatura baixa, o lítio, ele... Ele processa mais lento. Não sei se é exatamente o lítio, tá? Mas é o que acontece. Existe um processamento mais lento. Então... Quando o processamento fica lento... Ó, essa casa aqui, galera. Essa casa no Halloween era top. Era a casa mais enfeitada aqui da região. Mas esse ano não teve. Tá? Então, assim... Quando... É... O processamento fica lento, né? Por causa da bateria que tá congelando. O celular entende que a bateria tá fraca. Então... Ele manda o comando de desligar o telefone. Telefone, câmera... Tudo que for a bateria... Desliga, galera. No frio. Então, às vezes, você tem... Então, se o teu telefone tá 70% de bateria... Aí, do nada, ele tá com 30%. Assim, ele pula pra 30%. Aí, tu olha assim... Tu abre teu Instagram... Aí, ele... Pum! Desligando. Tipo, bateria insuficiente. Aí, tu tem que sair... Enfiar o celular no bolso. Deixar ele dar uma... É... Dar a descongelada. Aí, tu liga ele de novo. Entendeu? Isso acontece no frio, galera. Então... Quando eu falei com vocês... Ah, deixa eu ver se eu gravei aqui. No momento que eu... Que eu atravessei a rua e o cara falou comigo... Vocês lembram? O... Que o cara... Hey, how do you want? Não sei o que. Aí, eu... Ele tava passando com o filho dele... Naquele momento, a câmera cortou. O vídeo cortou. E quando eu olhei pra câmera, ela tava dizendo assim... É... Shutting down. No battery. Ou seja... Desligando. Bateria baixa. Entendeu? E... O que que é outra coisa que eu ia falar? Ah... Amazon. Eu acho que eu tô... Tomando um chá de cadeira da Amazon aí. Acho que eu tô de castigo. Caramba, essa van tomou um porradão, hein? Caramba. Ó... Coisa interessante. Esse tipo de van, galera... Se eu não me engano, elas não podem transitar em Nova York, tá? Em Manhattan. Beleza? Até onde eu sei, esse tipo de van não pode transitar em Manhattan. Coisa curiosa aí. Né? Deixa eu passar esse senhor aí. Tá tirando as fotos aí, tá com a câmera dele? Acho que ele viu minha câmera. Ele deu uma olhada. Ó, galera. O negocinho de tirar neve, que da hora. Da hora, né? Que a gente vê no Home Depot. Com o que esse aí é top, galera. Onde esse aí é top. Aí, ó... Ele já deixa o caminho assim bonitinho, ó. Tá vendo? Bom, como eu falava pra vocês... É... Eu tô tomando um chá de cadeira da Amazon aí. Eu acho que é porque eu perdi dois trabalhos aí, galera. Teve um dia que eu cancelei um trabalho com menos de 45 minutos. Antes dele começar, tá? Um dia que tava chovendo. E um outro eu perdi. Eu perdi mesmo. Eu não fui e eu esqueci de cancelar. Então... Eu tomei aí um chat de cadeira da Amazon. Eu recebi um e-mail falando assim, ó... Se você perder muito trabalho, vai afetar nos teus ganhos, não sei o quê. Tanto que o dia inteiro, galera, hoje de manhã, eu queria muito pra trabalhar. Só que... Ó, não tem trabalho. Tá vendo? Não tem nada. Cara, é sábado, neve, 5 e 15 da tarde, não tem trabalho. Aí você pensa assim, ah, eles fecharam... Fecharam o depósito. Cara, tinha vários depósitos aqui abertos mostrando sábado, tá? E... É... Apareceu um trabalho de manhã de uma hora. Só que era 9 horas da manhã. Entendeu? Então, o que que eu tô achando? Eu tô achando que tá caindo pra mim somente trabalhos que não tem prioridade. Entendeu? E isso pode ser um problema pra mim. Tá? Ainda mais agora que eu tô precisando trabalhar. Não sei quanto tempo que fica isso. Entendeu? Mas... Enfim. É aquele negócio, né, cara? Como eu falo pra vocês. Quando a gente trabalha com aplicativo, a gente... Olha o parque aí como é que tá. Cheio de neve. Bonito, né? É aquele negócio que a gente conversa, galera. Você pode ser o melhor funcionário lá trabalhando no aplicativo da Amazon. O dia que você tiver um problema... Todo, ó... Isso é sacanagem. Eu mostro pra vocês. Não tem problema. Ó. Cadê? Dashboard? É isso. Ó. Tá vendo isso aqui? O meu caiu. Tá vendo? Tá fair. Provavelmente é isso que tá me dando problema. Sabe? Tem uma promoção de eu fazer 10 blocos, né? Até dia 2 de fevereiro. Eu ganho 75 dólares extra. Provavelmente eu não vou conseguir. Tá? Olha isso daqui, galera. Ó. Eu já recebi 700 em um ano. Em um ano de Amazon. Tá? Quer dizer... Não. Quase dois anos. Eu tô falando bosta. Quase dois anos de Amazon. 714 agradecimentos, né? Ó. Mais de 99. 111 vezes eu fui respeitoso com a propriedade. Tá vendo? 93 vezes. 93 vezes. Acima e além. Ou seja, eu fiz mais do que era pra ter feito. 111 vezes eu segui as instruções. 162 vezes eu entreguei no tempo. On time. 76. Delives with care. Tá? Que é que você tá de máscara, etc. Esse aqui eu tenho menos porque eu comecei a trabalhar antes da pandemia, tá? Então era pra eu ter perto dos 100 também. E 160 vezes entra aí com cuidado. Entendeu? Então tipo assim. Isso daqui nada importa pra Amazon. Nada disso aqui importa. Tá? Por quê? Porque você faz uma coisa errada quando você trabalha com aplicativo. Aí você... Eles... Tô nem aí. Sabe? Quem trabalha com aplicativo entende, né? Mas fazer o quê, né? Acho que quando a gente tá... A gente ser sujeito a fazer. As coisas a gente tem que... Tem que aceitar, né? A gente quer trabalhar com aplicativo? Eu poderia arrumar outro emprego. Poderia. Mas eu não quero. Eu quero trabalhar com aplicativo. Então... Enfim. Olha como é que fica bonito, cara. Cadê os esquilos? Não tem nem os esquilos aqui hoje. Né? Só tem eu aqui na rua, o doido. Junto com o povo tirando neve. Enfim, rapaziada. É... É isso, tá, meu povo? Tô indo pra casa. Era isso que eu queria comentar com vocês. Deixa eu... Sacar vocês aqui. Tá bom? Vocês estavam aqui de... Vocês estavam aqui de carona comigo, né? E é isso, meu povo. Olha a situação. Começou. Voltou a ventar agora. Ó, aqui é a polícia, tá? Departamento de polícia de Linhurst. Tá bom? E aqui é o bombeiro também. Ó, tá vendo esse carro ligando? Não tem ninguém dentro desse carro. Ninguém. O dono desse carro tá descendo a escada lá no final. Como isso? Os carros aqui, galera, tem... Minha barba tá congelando, galera. Eu vou respirando. Vai... Vai ficando... Vai dando umidade no... No bigode. Aí vai ficando úmido e vai congelando e vai vindo a pedra de gelo. Enfim. Os carros aqui, galera, tem starter. A galera põe starter. Não que o carro tenha, mas as pessoas geralmente colocam starter. O que é o starter? É pra você ligar o carro de longe. Entendeu? Pra aí o carro já vai esquentando. Sabe? Não sei se tem isso no Brasil. Outra coisa que tem aqui também que eu acho... Sei lá. Quando tu para no sinal, teu carro desliga. Aí tu... Quando tu vai sair com o carro, aí ele... Ele liga de novo. Tipo assim... Pra economizar energia... Eu não sei se realmente economiza energia. Ô... Combustível, né? Isso. Teoricamente, sim, mas... Sabe? Será que... Pô, tu vai parar 20 segundos no sinal. Será que realmente economiza combustível? Enfim, pô. Fica aí. Questionamento. Tá? Pessoal, é isso, tá? Tá ficando escuro. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. Deixa um like, se inscreve, ativa o sino. Amanhã tamo de volta. Muito obrigado aí, pessoal, que tá mandando mensagem. Quem gostou da caminhada de ontem. Mais um pouquinho de caminhada hoje. E... Eu sei no que... É... Levei ali uns 30 minutos pra limpar o carro. 20, 20 minutos, na verdade. Não vou levar 30, não. Tá? Ano passado. Eu tive que fazer isso com o meu carro e com a minha irmã também. Que a minha irmã tava viajando, tava na Flórida. Né? Enfim. Aí eu falo pra vocês. Quer vir pros Estados Unidos? Tem essa parte ruim. A neve, essas coisas. Aí vocês vão falar aí. Ah! Isso aí é perrengue chique. É perrengue chique. Que perrengue chique que é, pá? Tá doido? Isso é ruim. É tão ruim quanto calor, galera. Não acreditem nisso. Muito frio é tão ruim quanto muito calor. Tá bom? Então, até amanhã. Amanhã eu vou tentar fazer a Amazon. Não sei se eu vou conseguir, né? Já que a Amazon já tá de sacanagem comigo. Mas se eu não rolar, eu vou ter que fazer Uber. Eu vou ter que fazer alguma coisa amanhã, tá? Amanhã eu não vou ficar em casa. Tá bom? Galera, um abraço. Até amanhã. E... Valeu!